Olá, personal! Tudo bem com você? Vamos conversar sobre divisão de treino na musculação? Olha só que bacana! Esse estudo, publicado por Zaroni e seus colaboradores, compararam dois protocolos de treinamento. O grupo SPLIT, que treinou um grupo muscular por sessão. Esse método também é chamado de método BLITZ. E o outro grupo, os autores chamaram de TOTAL, aquele grupo que fez um exercício por grupamento muscular por sessão. Bem legal, não é? Participaram desse estudo 18 homens, eram jovens e treinados, com uma média de seis anos de treinamento na musculação. E foram submetidos a um programa de exercícios durante oito semanas, sendo o treinamento executado cinco vezes na semana, de segunda a sexta, beleza? Olha só, o grupo SPLIT fez na segunda-feira peitoral. Na terça, foi a vez do bíceps braquial. Na quarta-feira, foi a vez de membros inferiores. Quinta-feira, foi a musculatura de dorsal. E na sexta-feira, fecharam com o tríceps braquial. O grupo total fez os mesmos exercícios, porém, cada dia foi feito um exercício por músculo. E os participantes executaram três séries de 10 a 12 repetições, utilizando a falha muscular, com 60 segundos de intervalo entre as séries. Isso para os dois grupos, ok? Como principais resultados, os autores encontraram o seguinte. Para a força muscular, tanto faz fazer um músculo por dia ou um exercício por músculo por dia. Agora, para o aumento da espessura muscular de flexores de cotovelo e de vasto lateral, o grupo total, ou seja, aquele que fez um exercício por músculo por dia teve maiores resultados, ou seja, teve ganhos significativos quando comparado ao grupo blitz, ao grupo split, neste caso. Outro achado desse estudo é que o grupo que fez um músculo por dia por sessão conseguiu aumentar o volume total de treino, sabe? Séries vezes repetições vezes peso, comparado ao grupo split, sem alterar a carga interna. Ou seja, a percepção subjetiva de esforço nas sessões de treinamento, estatisticamente falando, foram idênticas entre os grupos. Os autores salientam que isso se deve ao fato de que, como o grupo que fez apenas um exercício por músculo nas sessões de treinamento, conseguiu diluir melhor o volume e, com isso, reduzir o estresse neuromuscular localizado. Apesar de que, para a força muscular, ambos os protocolos foram benéficos. Ou seja, personal, é importante que você periodize o treinamento dos seus alunos para que os resultados sejam satisfatórios, tanto para a força quanto para o ganho de massa muscular. Beleza? Então, periodize mais! Muito obrigado! Um abraço!